Essas imagens que mostram o vandalismo neste ambulatório geral que fica no centro de Blumenau. Foram furtadas as calhas de alumínio e o telhado do local ficou danificado. Na noite do crime, a chuva deixou totalmente inundada a sala de vacinas, que ficou interditada por 24 horas. Na época, houve um mutirão para que a unidade de saúde voltasse a funcionar. Muitos pacientes ajudaram na limpeza. A gente pegou rodo, eles ficaram tirando a água para agilizar a consulta dele mesmo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, cerca de 400 mil reais são gastos anualmente para recompor a estrutura ou recolocar materiais perdidos por causa dos atos de vandalismo. Porém, esse valor poderia ter outra finalidade. Esse valor poderia ser usado para equipamentos médicos hospitalares, para medicações e até para construir unidades novas. Porque com 400 mil hoje, em média, 400 mil que se gasta em média, é também em média o que se gasta para construir uma unidade nova. Segundo a Secretaria de Saúde, não há como evitar essas situações. Algumas medidas, como instalação de alarmes, grades e contratação de segurança patrimonial, têm sido tomadas para amenizar o problema. Porém, de acordo com a Polícia Militar, a identificação dos vândalos se torna quase impossível. O proprietário acaba não registrando na Polícia Militar, quando muito registra um BO na delegacia. São materiais que não possuem uma identificação específica, então não se pode identificar o autor e nem a materialidade do crime. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Obrigado.